Vamos, moreninha, vamos até lá, vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vamos, moreninha, vamos até lá, vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vai, 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 vai. Vamos, moreninha, vamos lá, vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vamos, moreninha, vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vamos, moreninha, vamos até lá, vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vamos lá na pia para ver se eu vou dançar. Vamos lá na pia para ver se eu vou dançar again. Maisudo. De novo. Acolhado de coelho, nem cheio de limão Corre na vida, na coelho, que eu te dou meu coração Vai, vai, na volta do seu mar É, vai, na volta do meu amor É, vai, na volta do meu amor É, vai, na volta do meu amor É, vai, na volta do meu amor